Olá, vocês sabiam que a harpa sinfônica, além de tocar com as duas mãos, a gente também toca com os dois pés? Eu sou o Igor, eu venho falar para vocês um pouco sobre a harpa sinfônica, que é esse instrumento grande aqui, então eu basicamente falo que tem essa coluna, onde sustenta a tensão das cordas, que elas são esticadas, a gente tem a caixa harmônica, que é esse corpo todo grande, onde ressoa o som, a gente tem as cordas, e um detalhe das cordas, que a gente tem cordas vermelhas e pretas. As vermelhas são as notas Dó, e as pretas são as notas Fás, e essa questão das cores é para ajudar o instrumentista, o harpista, a se localizar no instrumento. Como que funciona? Quando eu pinço a corda, ela vai vibrar, e essa vibração vai passar pela caixa harmônica, que é esse corpo todo grande da harpa, onde vai vibrar a caixa e vai ter a ressonância do som. Bom, é assim que é fabricado o som da harpa. Outra coisa interessante, que a gente também tem na harpa, sete pedais. Em uma canina de pedais da harpa sinfônica, diferencia das outras harpas, pois só ela que tem os pedais. Então eu tenho sete pedais, respectivamente para cada nota, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. Para cada pedal, eu tenho três níveis. Eu tenho o primeiro, que seria o bemol, o segundo, eu tenho o B quadro, e o terceiro, eu tenho o sustenido. Então, eu tenho sete pedais, dentro de cada um, eu tenho três níveis. E com os pedais da harpa cromática, ajuda muito o instrumentista a tocar diferentes repertórios. Por exemplo, a harpa sinfônica, dentro da modalidade de harpa, ela é o único instrumento que se toca na orquestra. A gente também tem a harpa paraguaia e a harpa celta. A harpa celta e a paraguaia, o mecanismo de mudança de nota, é feito por umas, tipo umas cravelhas, umas tarraxas, que ajudam a mudar o som. Só que na harpa sinfônica, é uma coisa mais rápida e mais prática. Então, isso ajuda muito. Um exemplo seria isso. A minha relação com a harpa sinfônica, eu tive na pandemia. A gente estava vivendo um momento muito difícil e aprendendo a lidar com a situação. E como que eu era um instrumentista de orquestra, eu achava que as orquestras não iam acabar. Então, nesse momento, eu pensei em descobrir um instrumento novo, aonde eu dei essa iniciativa de estudar a harpa sinfônica. E eu acabei me apaixonando pelo instrumento e eu vi tantas possibilidades que o instrumento tem. Eu percebi quantos filmes, trilhas, muito filme da Disney. Aparece bastante esse instrumento, algumas bandas, como que o papel da harpa tem na orquestra. Então, eu fiquei muito apaixonado pelo instrumento, a linha dele, o som dele. Então, eu achei incrível. Pessoal, então até a próxima. Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários. Ative os sininhos, curta a página do Guri, curta o vídeo. E até a próxima, pessoal. Ative os sininhos, curta o vídeo.